Bom dia gente, hoje é dia de fazer uma outra outra, hoje vai ser a de Translucência no Cal Eu tô bem animada pra essa porque a última que a gente fez o bebê tinha acho que, ai caramba, acho que 8 semanas Então ele era bem pequenininho, ai esperando o vaguinho chegar aqui E agora ele já deve tá bem grande né, então vai ser bem diferente assim, pra eu ver as formas dele, como que ele tá E de repente saber o sexo né Chegou atrasido Não, atrasado não Tinha que botar uma coisa no tênis Ai gente, tô aqui só esperando, tô bem nervosa, pra ser sincera Já tive vontade de chorar, só esperar Não, 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 não A última que eu fiz, eu tava com 8 semanas, eu tava com 8 semanas Ah, foi, você só fez com 8 semanas Sou, sou, gente Já fez sexagem, não? Não, ainda não Olha só, a garçominha, cabecinha, corpinho, aqui o narizinho, testinha, aqui o queixinho, barriguinha, bracinho Com a mãozinha lá, olha, aí as perninhas aqui embaixo Aham Ai, aqui a barriguinha Coração não tá abrindo? Não, tá abrindo, tá vendo? Aham Vamos lá, mãozinha Aqui Nossa, o dedão é segundo, terceiro, quarto, quinto dedo A outra tá aqui Viu? Olha lá, peraí, vai ver direitinho, olha lá Nossa Olha lá Que lindinho Que mãozão Puxou o pai Tá vendo? Perfeitinho lá, olha o perfil Ó, perfeito Ó, perfeito Nossa, agora resolveu mexer mesmo, viu? Ela vai arparinho bom É, ela vai arparinho bom Ó, perfeito Ok Bem Certinho Então, gente Fiz a outra Voltei pra casa Infelizmente tive que entrar sozinha Por causa da questão da pandemia Então não deixaram o Wagner entrar Fiquei um tempão lá em pé Mas no final das contas Deu tudo certo Cheguei lá pra fazer a outra Da translocência no cal Que o meu médico passou um pouquinho Bem assim no limite Mas deu certo Ela conseguiu verificar Graças a Deus Tá tudo bem Que é o que importa, né? E assim Eu fiquei de olho durante o exame Porque eu já tinha lido Algumas coisas Sobre a teoria do tubérculo genital O que que é isso Afinal de contas Quando a gente tá olhando lá a outra Quando tá de ladinho Sabe? Então Se a parte ali da genitália Estiver em paralelo com a coluna Então se tiver, por exemplo Aqui tá a genitália, né? Tubérculo genital, na verdade E aqui embaixo Tiver a coluna E tiver assim, ó Paralelo um com o outro Então é uma menina Muito provavelmente É claro que assim No começo, gente É tudo muito parecido Depois que cada um Começa a se desenvolver, né? E aí vai tomando Umas formas um pouco mais distintas E aí sim Você consegue ter certeza Mas Nessa altura aí do campeonato Já dá pra gente dar umas Né? Umas palpitadas Digamos assim Se for menino Diferentemente da menina Que é assim Lembra? Eu falei pra vocês É desse jeito aqui Então vai fazer um ângulo De mais ou menos 30 graus Acima de 30 graus também Mas a partir de 30 graus Já pode ser considerado menino Então Essa é a distinção E aí o que acontece, né? Eu olhei lá na hora Eu falei Gente Eu acho Acho Que é Tal Mas fiquei quieta Perguntei pra ela Se ela tinha um palpite Assim Ela me perguntou Se tinha feito sexagem E tal Falei que não Aí ela Ah, então deixa Aí eu pensei assim Gente, eu acho que ela tem um palpite Eu perguntei se tem um palpite Aí ela Não, não deixa pra lá Aí eu pensei assim Hum Eu acho que ela sabe Ou pelo menos ela suspeita De alguma coisa Mas não quis me falar Ah, tudo bem Eu e Wagner assistimos ao vídeo juntos Esse vídeo que vocês viram aqui agora há pouco, né? E foi bem legal pra ele poder ver Por mais que não tenha sido ao vivo lá na hora, né? Que é uma experiência bem legal também Mas ele conseguiu ver bastante ali E a gente se surpreendeu muito Porque o bebê tava muito grande já Assim, gente É pequeno ainda Mas é porque na última ultra Eu tava com oito semanas Então o bebê era um negocinho assim, ó Não tinha nem forma direito Agora não Agora eu já tava lá tudo formadinho Mexendo Dando tchau Enfim Isso aí é muito legal de ver E assim A gente começou a pensar Será que é menino? Será que é menina? E aí ele foi trabalhar, né? Eu fiquei aqui em casa Comecei a pesquisar um pouquinho mais Comecei a ver insights em inglês E aí descobri que lá tem um nome diferente Que é Nub Theory Então eu vi que existe também testes Pra você fazer assim Pra você olhar uma ultra E você dizer É menino ou menina Através ali, né? Da diferença entre os ângulos Aí eu acertei tudo Então assim Eu creio que eu estou capacitada Pra olhar minha ultra E dar um palpite Eu não sei E aí vocês façam o teste Ele tá em inglês Mas é bem simples de entender E aí vocês façam o teste São 10 ultras Que você vai ter que avaliar E aí a partir dali Depois de fazerem esse teste Vocês voltem no meu vídeo aqui E aí vocês deixem o palpite de vocês Aqui nos comentários O que vocês acham? Que é menina Ou menino? Enfim, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi uma experiência muito legal Ter vivido isso Confesso que no começo Eu fiquei um pouco triste Porque o Wagner não trabalha comigo Mas faz parte, né? Pelo menos graças a Deus Tá tudo certo com o bebê E mal posso esperar Pra ver o nosso bebê Na próxima outra Porque a gente se desenvolve Muito rápido É uma loucura Mas é isso, pessoal Muito obrigada por ter assistido até aqui E a gente se vê em breve Tchau